A Indonésia e a Malásia resgataram quase 2 mil imigrantes nos últimos dois dias nas costas de seus países. A maioria dos resgatados é de Myanmar e Bangladesh. Nesta segunda-feira, 1.400 pessoas foram socorridas um dia depois da operação que salvou 600 imigrantes em uma embarcação de madeira na costa da província de Yassé, na Indonésia. Pelo menos 92 crianças estavam no grupo. Os refugiados foram encontrados depois de terem sido abandonados por traficantes de seres humanos na ilha de Langkawi. Muitos deles conseguiram chegar à costa a nado. Os barcos que têm como destino mais frequente a Tailândia podem ter sido desviados para os países vizinhos depois que o governo tailandês adotou medidas contra o tráfico de pessoas. As autoridades advertiram que milhares de imigrantes ainda podem estar em alto mar. Muitos deles foram encontrados depois de terem sido desviados para o tráfico de pessoas. Muitos deles foram encontrados depois de terem sido desviados para o tráfico de pessoas. Muitos deles foram encontrados depois de terem sido desviados. A CIDADE NO BRASIL